E ae pessoal, aqui é a Paloma. Nesse vídeo vou analisar os novos personagens de DLC anunciados para Ice Street 5. Acompanhe o vídeo até o final e se inscrevam, é isso aí! Falando da Rose, o design dela parece que está ficando bem legal apesar de estar ainda em desenvolvimento. As animações dos golpes dela estão parecidas com as do Street 4. O slide dela vai estar presente, vamos ver se será uma apelação como no Street Fighter 4. Ela parece ter golpes com bom alcance e magias, como sempre, muito boas. Agora ela vai poder fazer magia do ar também. Acompanhe o lembranças. Ela vai ter um novo golpe parecido com a Shermer Orochi, que coloca uma esfera na tela que depois explode. O antiaéreo dela mudou. Ela agora faz uma animação parecida com o Ultra 1 do Street Fighter 4. A versão EX causa o All Bounce, que é que cai na tela, e possibilita uma extensão no combo. Vem Skill 1. Ela usa as cartas de tarot para encher as barras de VT. Dá para usar também para causar algum tipo de debuff no adversário. Deixar ele mais fraco ou menos defesa, talvez. Não ficou claro no trailer. Ves Skill 2. É o Sol Satellite. O Ultra 2 da Street Fighter 4. Cada vez que você ativa, ela ganha uma esfera. Para ficar com duas esferas, você vai ter que fazer duas ativações. VT1. É um teleporte bem parecido com o do Nash. VT2 é o Sol Illusion. O clássico especial do Street Fighter 02. Ela cria uma sombra que repete os movimentos dela. O Golpe Sol Spiral está de volta com sua apelação. VT2 é o Sol Satellite. O Dan foi criado como referência aos personagens da SNK. E a Battle Costume dele vem reforçar a referência. E aí, Mr. Karate. O Dan foi criado como referência aos personagens da SNK. Como ele poder cancelar seus golpes com seu V-Skill e suas provocações. Estes cancelamentos geram novas oportunidades de combo Yoki. Foi mostrado que quando o Dan usa suas V-Skill, ele enche não só sua própria barra de VT, mas também a do inimigo. Cuidado! E aí, o Dan usa sua própria barra de VT, mas também a do inimigo. E aí, o Dan usa sua própria barra de VT. VT1 é o Rauchokuken do Takuma. Esse é o primeiro VT de apenas uma barra no jogo. Você pode também segurar a magia para ela fazer o oponente quicar na tela ou quebrar a defesa. A V-Skill 2 permite que você tenha uma barra de VT. Você cancele a animação com qualquer golpe, exceto a rasteira, abrindo ainda mais possibilidades de combo. Dá para fazer soco forte, V-Skill, outro soco forte e DP, por exemplo. E aí, o Dan usa sua própria barra de VT. VT2 é mais tradicional. Ele melhora a magia e o DP do Dan. E aí, o Dan usa sua própria barra de VT. E aí, o Dan usa sua própria barra de VT. O Dan, mais uma vez, tem seu especial de provocação. Vamos ver se ele tem mais algum uso, além de tirar sarro e gastar as barras e depois perder. O outro super dele ficou bem legal. Faz mais uma referência aos personagens do Kofi. O Ryo, Takuma e Robert. Um personagem bônus foi anunciado também. Seu nome é Eleven. Não é Eleven da Netflix, viu? É um personagem do Street 3. Ele é um DLC gratuito que na verdade é um copiador. Ele não terá golpes próprios. Quando você escolhe ele, ele se transforma em outro personagem aleatoriamente. Vai ser um bom personagem para brincar com os amigos. É, como se você escolhesse na roleta. Aparentemente, ele se transforma depois de cada round. Mas isso ainda não foi confirmado. Como um pequeno teaser, a Capcom mostrou um pouco de como o personagem Ouro está ficando. Parece que um de seus VTs vai ser mesmo seu super de telecinésia da Street 3. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com os amigos e amigas. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Ative o sininho também para vocês receberem as notificações do canal e as novidades. Então, até mais. Tchau!